Os documentos para o processo de beatificação do servo de Deus, padre André Bortolameotti, que pertenceu à congregação Jesus Sacerdote, já estão no Vaticano. A reportagem é de Aline Mércio e Rafael Tedesco. Em dezembro de 1919, nasci em Vigolo, na Itália, a mesma cidade natal de Madre Paulina, Andréa Bortolameotti. Com 12 anos, André, como ficou conhecido pelos brasileiros mais tarde, ingressa no seminário e logo vai para a congregação Jesus Sacerdote. Aos 45 anos, desembarca em São Paulo e pouco depois volta à Itália para estudos. Quando retorna ao Brasil, já se instala na cidade de Barretos, em São Paulo. Padre André, desde que chegou em Barretos, se preocupou muito com o cuidado dos padres, porque esse é o nosso carisma, mas também com o povo em geral de toda a comunidade, principalmente com os mais empobrecidos e com os carcerados. Padre André ia na cadeia pública de Barretos frequentemente para visitar os presos, celebrar missa com eles e encorajá-los a mudar a sua situação. O trabalho de Padre André Bortolameotti em Barretos foi muito significativo. Por lá, ele construiu muitas obras, incluindo a Casa de Acolhida de Madre Paulina, que presta apoio a pacientes e familiares que vêm do Hospital do Câncer. Em 2010, Padre André faleceu aos 91 anos. Em 2015, o bispo de Barretos, Dom Milton Kenan Júnior, admirado com a devoção que fiéis e religiosos tinham com o padre, pediu a abertura do seu processo de beatificação, que se iniciou no ano seguinte, com a reunião de documentos e exumação do corpo do religioso. Foram mais de 4 mil páginas de documentos que resumiram, por assim dizer, o trabalho, a pastoral, as atitudes do padre André. Em setembro deste ano, os documentos foram entregues à causa dos santos no Vaticano. Junto com eles, é preciso que chegue um milagre comprovado para a beatificação. Todo mundo que conhecia o padre André, ainda em vida, dizia, este verdadeiramente é um homem santo. Alguns até reparavam que o padre André sempre tinha os seus joelhos sujos. A calça limpa só os joelhos sujos, porque o padre André ajoelhava-se muito para rezar. A calça limpa só os joelhos sujos. 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 O que é isso?